Pega aí, dá a boquinha, dá a garrafa. Você é criança. Você precisa treinar pra ganhar de um homem. Tá na vez dos homens brincar, hein? Tá na vez dos homens brincar. Pega aí. Já pra ele saber que quem tá aqui é diferente. Vai lá, vai lá, brinca aí. Pode bater. Bate aí. O pai segura. Nossa! Filha da puta, tô vivo, hein? Pega, agora vai pegar e eu vou ganhar. Vou ser um merda. Eu não sei você que vou ser um merda. Caralho, velho. Eu bati no cara, mas ele ficou petrificado. Infelizmente, é na boca. É na boquinha, filho. Oi. Toda pancada dele, eu defendo e fico mole. Que porra é? Você tá doente? Ele tá com virão. Você já tá vivo. Really, baby, bitch? Se não pegar essa, eu desisto. Eu me aposento. Taca perto o que, meu irmão? Rapaz, não pegou. Comigo não pega porra nenhuma. Isso, ameno. Até agora, eu só vejo juvenis. Juvenis, juvenis. Cara, não deram a vacina do pezinho pra esse menino, não? A porra da gotinha, o caralho que seja. Como é que eu faço pra desistir da luta aí? Você agora assinou o atestado de óbito, hein? Esse é o jogo que eu estou me arrependendo bastante de estar jogando nesse exato momento. Pega aí, feel the fucking melon, bitch, baby. Ah, você é da manga. Pode me chamar de dentista, porque dois dentes caíram nessa porra. Poxa vida, que pancada no mulilho. Eu já vou, mamãe.